O Comenda Grande Reserva, produzido em anos especiais com as melhores uvas da colheita, tem já mais uma edição, a de 2012. Foi apresentado na herdade da Comenda Grande no Conselho de Arreolos. Mantém o mesmo nível de qualidade, este vinho tinto, mas apresenta um perfil ligeiramente diferente para melhor. Dizem o produtor e o enólogo que aguardam boas críticas por parte dos distribuidores e consumidores. Agora que ele já está apresentado, digamos assim, há que começar a ser provado, a ser degustado e esperamos que venha de encontro também ao gosto da maior parte dos nossos consumidores e que seja aqui um vinho que possa ter sucesso, digamos assim. António Noronha Lopes salientou que este vinho não tem que sair necessariamente de 4 em 4 anos, afirmando que pode voltar a ser feito a partir das uvas vindimadas este ano. O reserva só sai quando há realmente um lote que mereça ser reserva. Nesse sentido, nós já tivemos alguns vinhos, noutros anos, que foram candidatos à reserva, mas na fase final não foram engarrafados como reserva, porque achámos que não estavam ao nível do que o reserva nos tem habituado e que consideramos nós que o consumidor também exige. Pode sair de 2015 o próximo reserva? Eu penso que sim, eu penso que sim porque este ano foi um ano muito favorável em termos de vindima. Nós, ao contrário do ano passado, tivemos um setembro praticamente sem chuva e conseguimos vinho de mar como nós gostamos. Temos boas indicações e temos bons candidatos a serem bons vinhos. Vamos ver se lá chegam, eu espero bem que sim. Elaborado a partir das castas Alicante, Boucher e Trincadeira, o Comendo da Grande Reserva 2012 é um vinho que tem 3 anos e que pretende mais do que a exuberância, a complexidade. É um vinho que faz a continuidade, mantém o mesmo estilo, portanto esta complexidade, esta estrutura, é um vinho que temos que esperar por ele, não é um vinho tão imediato, temos que esperar por ele, requer alguma concentração, não é um vinho fácil, nem é esse o objetivo, desde logo que é um vinho até com alguma gradação alcoólica, mais que o habitual, tem 15 graus de álcool, mas de facto é um vinho que tem, tendo o mesmo estilo e tendo a continuidade, tem um perfil ligeiramente diferente, puxando mais para a fruta e para a forma ligeiramente floral, do que só as especiarias da madeira e as notas de evolução. Esteve quanto tempo a estagiar? Esteve em barricas de madeira? Esteve estagiou em tunéis, uma parte em tunéis e uma parte em barricas, esteve cerca de 16 meses na madeira e portanto teve um ano já de garrafa, já tenho um ano de garrafa nesta altura. Tenho perfeita confiança no perfil e na qualidade do vinho para, enfim, me permitir alguma satisfação por antecedência. Está no mercado desde o início desta semana e aguarda ser provado já ou servir como companhia nas noites frias de inverno que se avizinham. Estruturado, envolvente, complexo, o Comenda Grande Reserva Tinto 2012 quer assumir-se de vez, como o produto de excelência, o top dos vinhos deste produtor alentejano.